Então vamos lá, vamos dar sequência aqui, vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, deixa eu fechar essa página aqui, que nós vamos começar a trabalhar, é mais uma implementação também que eu tive pedidos em módulos anteriores, em cursos anteriores de PHP, então eu anotei muita coisa e eu estou passando aqui algumas dessas coisas aqui. Nós desenvolvemos o login na aula anterior, agora fica faltando alguma parte de perfil do usuário, recuperação de senha, antes da gente entrar ainda na parte do portal com as postagens, entre outras coisas nativas de um portal. Então vamos lá, aqui vamos supor que ao iniciar a sessão, você não tenha mais a sua senha, então eu tenho que dar a opção para o usuário recuperar essa senha clicando aqui. Como que vai funcionar isso? Ele vai digitar o e-mail dele aqui, vai clicar em recuperar e aí vai ser um procedimento bem parecido que nós fizemos com o de registro. Esse e-mail vai mandar uma informação de recuperação de senha ou pode ser outro e-mail qualquer, não importa, eu vou utilizar o mesmo que eu estava utilizando, ele vai mandar uma informação de recuperação de senha e ali então o usuário vai poder digitar uma nova senha para poder confirmar a partir de um link. Então a ideia é basicamente essa. Por onde nós começamos? Vamos fazer o seguinte, vamos tomar como base o script de login que nós fizemos e o script também do registro, são bem parecidos aqui. Onde ficam esses scripts? Dentro aqui da pasta, deixa eu verificar aqui, view, nós tínhamos colocado ele dentro de view, a nossa estrutura está assim, a core, aqui nós temos a view, dentro da view nós temos app e dentro da app nós temos uma pasta de script, JS. Nós já trabalhamos login e reg, os dois aqui já tem registro, os outros eles estão vazios, nós vamos trabalhar eles agora que é o de gerar scripts aqui, generates.js e lostpass. Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui esse lostpass, o meu já até está com informações aqui, eu vou apagar o de vocês vão estar obviamente limpos, vazios. E esse generate também eu tinha deixado aqui já, porque eu estava testando obviamente antes as informações aqui para poder passar para vocês. Então aqui em lostpass nós vamos fazer o passo a passo para que isso funcione. Ok, no arquivo de vocês aí, no primeiro módulo e também para quem está começando desse, pegou já os arquivos prontos, vai estar limpo assim já. Então para fazer realmente o passo a passo. Onde você vai ter o código completo? Sempre no final do curso eu deixo todos os fontes, então se você abrir a minha aplicação no final do curso aí, eu vou colocar lá, portal finalizado, módulo 2. Você já vai ter esse código aqui totalmente pronto para poder comparar, para poder trabalhar aí, então facilita. A base desse código na verdade vai ser do login.js. Então vou dar um ctrl a, ctrl c aqui para copiar e vou colar aqui. A gente vai fazer algumas modificações, é claro, a partir desse arquivo. Então vou fechar esse login.js aqui. Beleza, e essas informações que vão ser consumidas nesse script, elas vão vir de onde? Da página aqui, aonde eu vou recuperar a minha senha. Essa página vai estar dentro da pasta html, tudo que é do visual nós colocamos aqui dentro da html. Seria basicamente os nossos modelos. Então html, nós temos aqui a pasta pública e temos o lostpass.html. Esse lostpass é justamente isso aqui que eu mostrei para vocês. É essa telinha aqui. Essa é a lostpass. O que ela tem? Um label e-mail, um campo entry aqui para entrar com os dados e um botão. Nessa página aqui, vamos fazer então a coisa funcionar. Dentro do botão, ele tem que chamar a função que nós vamos criar naquele script. Aqui também ele tem que chamar o script. Todas as páginas aqui que nós fizemos, que foi a de registro e a de login, vou abrir por exemplo a login.html, ela já tem essas informações. Então tem o link do script aqui embaixo, vou dar um ctrl c e vou colocar ele aqui já de uma vez para não... Opa, deixa eu abrir aqui de novo a minha lostpass. Pronto. E login. Ah, porque ele não está deixando abrir as duas. Pronto. Então aqui em lostpass eu vou colocar essa informação aqui embaixo. Pronto. Beleza. Só que não vai chamar login.js. Ele vai chamar lostpass.js. Dentro de lostpass, nós vamos ter aqui uma função principal que não vai ser gologin, vai ser golostpass. E quem tem que chamar golostpass? O meu botão. O meu botão tem que chamar isso. Se eu volto aqui em login.html, tudo isso já foi falado no módulo anterior. O meu botão, ele chama através aqui de uma... Cadê, cadê? Aqui, o botão, não é esse, é esse principal aqui. Ele chama através de um evento, um clique, a gologin. Eu vou copiar esse on-click aqui dele. Vou colocar em lostpass.html. E no botão principal dele, que é esse recuperar, porque vai ter um outro que é cancelar, que é da janela modal. Nesse botão recuperar, eu vou tirar esse id aqui, que eu não preciso dele. Ok. Deixa eu só confirmar, porque realmente a gente não precisa de dar referência nenhuma. No outro também não tem. No id. Então, posso tirar ele. E aqui ele vai chamar a função para mim que nós vamos programar lá, que é a lostpass. Pronto. Beleza. E aqui, acima também, tem o seguinte. Onde eu tenho o meu formulário, eu preciso de pedir para que ele execute uma função que nós temos dentro do script. Vamos continuar isso na próxima aula e eu vou explicando passo a passo para a gente fechar essas referências e começar a programar o lostpass. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá.